Olá, muito boa noite pra você. Indicadores da Covid-19 seguem escalada em Patos de Minas, mais oito mortes e mais de 270 novos casos registrados no boletim desta sexta-feira. Ocupação de leitos sem novidade, mais um dia sem vagas clínicas e de terapia intensiva em Patos de Minas. E você vai ver também. Taxa de transmissão da Covid-19 sobe, mas ainda é menor que um, o que é positivo. Um ano de pandemia e tem gente que segue o isolamento à risca. Voluntários abrem casa para receber familiares de internados no hospital de campanha em Patos de Minas. Polícia de Rio Paranaíba usa sistema de monitoramento de câmeras para deflagrar a operação no combate ao tráfico de drogas. Moradores do Nossa Senhora Aparecida estão preocupados com risco de rompimento de rede coletora da água da chuva. Live do Bem, transmitida nesta sexta-feira pela NTV, é para ajudar restaurante que serve famílias carentes. Tem ainda nossa análise de notícias e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram nesta sexta-feira a operação Olho Vivo em Rio Paranaíba. A ação foi para desmontar a rede de fornecimento de entorpecentes do município. As câmeras do Olho Vivo mostraram um comboio na ação de combate ao tráfico de drogas em Rio Paranaíba. Toda a investigação da operação se deu justamente pela utilização do sistema de monitoramento por câmeras. Os 20 policiais civis e militares cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. Nove viaturas e dois cães farejadores foram utilizados. Foram apreendidos diversos materiais como balanças de precisão, um livro com anotações de dívidas de drogas, mais de 25 celulares, armas brancas e uma réplica de arma de fogo. Os cães farejadores ainda encontraram craque dentro de um cano em uma das casas investigadas. Dez pessoas foram ouvidas pela polícia civil. Um homem de 30 anos foi preso e encaminhado para o presídio em Patos de Minas. Dois outros inquéritos foram abertos. E a polícia civil disse que vai continuar a usar o sistema de monitoramento para esse tipo de operação. A Prefeitura de Patos de Minas quer repassar mais de 200 mil reais a Amapar. O projeto de lei foi enviado para apreciação e votação dos vereadores. No ofício endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, Ezequiel Macedo, o prefeito Luiz Eduardo Falcão anuncia o valor de 210 mil e 600 reais a ser repassado a título de contribuição para a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, Amapar. Justifica que a associação é importante para ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, técnica e financeira dos municípios. O repasse de 210 mil e 600 reais, segundo Falcão, seria para cobrir despesas da Amapar. A próxima reunião dos vereadores está marcada para 25 de março e o projeto de lei para repasse de 210 mil e 600 reais da Prefeitura para Amapar deverá ser apreciado. A Prefeitura de Patos de Minas prorrogou por dois meses o pagamento de alguns tributos. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, a taxa de licença de localização e funcionamento e taxa de inspeção sanitária e a de licença para ocupação de logradouro público poderão ser quitadas até 30 de junho. Os impostos também podem ser parcelados em três vezes com pagamentos em junho, julho e também em agosto. Os impostos também podem ser julgados em junho, julho e em plenário tentou se explicar. Carlos Eduardo disse que segue o Plano Nacional de Imunização e diz não haver ilegalidade na distribuição de doses para ele e demais servidores da pasta, mesmo fora do grupo prioritário. Mas não convenceu. O nosso profundo repúdio de todos os mineiros com o verdadeiro trem da alegria que foi criado na Secretaria de Saúde. Vacinar pessoas na frente dos outros secretários é dar a alguns a condição de não se contaminar, é dar a outros a impossibilidade de estar com a sua família, é deixar com que aqueles que estão na rua e mais precisam sejam colocados em segundo plano. Esta casa, secretário, não vai admitir. Na manhã de quinta-feira, o secretário de Saúde foi chamado para uma reunião a portas fechadas com Romeu Zema. Depois do encontro, o governador escreveu nas redes sociais que cobrou de Carlos Eduardo esclarecimentos à sociedade e disse que ele garantiu que adotou ações técnicas e legais. À tarde, com 39 assinaturas, a Assembleia Legislativa instaurou uma CPI para apurar se houve o fura-fila na Secretaria de Saúde de Minas Gerais. A distribuição de doses contra a Covid-19 para os servidores da pasta é investigada pelo Ministério Público. Depois do anúncio, Carlos Eduardo também fez uma coletiva e tentou se explicar mais uma vez. Não vejo nenhum ilícito, não vejo nenhuma imoralidade na vacinação das Secretarias Municipais e Estadual de Saúde. A pactuação é semelhante também, também tem ocorrido em outros estados da federação. Mas no fim da noite desta quinta-feira, Zema demitiu Carlos Eduardo. Também pelas redes sociais, o governador de Minas Gerais anunciou nesta sexta-feira o presidente da FEMIG, Fábio Baqueretti Vitor, como novo secretário de Estado de Saúde de Minas. Baqueretti é médico e assumiu a Fundação Hospitalar de Minas em 2 de julho de 2019. O mais jovem a ocupar o posto, na época, ainda com 35 anos. Depois do intervalo aqui no News, um ano de pandemia e tem gente que segue isolamento à risca. Voluntários abrem casa para receber familiares internados no Hospital de Campanha em Patos de Minas. Foi inaugurada nesta sexta-feira uma casa de apoio para familiares de pacientes internados no Hospital de Campanha em Patos de Minas. O local é iniciativa da doação do esforço e trabalho voluntário. O espaço conta com 16 camas e poderá receber até 16 pessoas. O meio para chegar até a casa de apoio é por meio da assistência social dos hospitais que atendem pacientes internados com a Covid-19. Não é só do Hospital de Campanha, tem aquelas pessoas que vêm para os hospitais particulares e nós já temos as fichas de encaminhamento e aqui na casa também vai ter uma de recebimento. Então, assim, quem chegar de outras cidades nesses hospitais e não tiver onde ficar é só procurar a assistência social, que os assistentes sociais vão estar encaminhando essas esses familiares para a nossa casa de apoio. O local escolhido foi a Sete do Rotary, Guaratinga. Nós fizemos uma reunião online e aprovamos de imediato para ajudar a população necessitada aqui. Ontem mesmo nós fizemos um café aqui, a turma do Rotary. Servimos 450 marmitas ontem e um café. Então é uma parceria que nós já temos com a sociedade de Patos, nós estamos aqui para ajudar. Além do local para descanso, os familiares contarão com apoio psicológico e alimentação. Nós vamos ter atendimento psicológico para os familiares que atualmente eles não estão fornecendo em alguns hospitais e nós temos psicólogos voluntários. Então eles se voluntariaram, vão fazer um revezamento entre eles. Vamos ter terapeutas também, vão fazer atividades diversificadas, até mesmo para distrair um pouco e tirar aquele pouco de sofrimento de cada um dos familiares que vão utilizar da casa. Ter um lugar para dormir, ter uma alimentação, ter a condição de um banho, uma assistência. Então essa ideia começou desse primeiro serviço voluntário que nós fizemos, que foi na entrega das sopas. Maria Lúcia é uma das voluntárias e se mostra disposta a ajudar no que for preciso. Aí eu vou fazer o que precisa ser feito, precisar de limpar, a gente limpa, fazer café, o que tiver que ser feito. Acho que se todas as pessoas fizessem alguma coisa pelo próximo, o nosso Brasil, o nosso planeta, seria um pouquinho melhor do que a gente estar passando por uma situação dessa, né? Seria melhor, certamente, se todos tivessem esse desprendimento e essas boas ações, né? Um ano depois, desde que o coronavírus chegou ao nosso país e como você tem aí em casa tomado os cuidados ao longo desse período. Pois é, em Patos de Minas tem pessoas que mesmo durante todo esse tempo não arredam o pé de casa. A Vânia está há quase um ano em isolamento social e é uma das poucas em nossa cidade que tem seguido à risca as medidas de prevenção à Covid-19. Segundo ela, foi uma decisão para proteger a si mesma, aos seus familiares e a todos os de seu meio social, mesmo que tivesse receio e insegurança em ficar tanto tempo isolada. Estive em casa, me cuidando desde 15 de março de 2020 e fiquei até com medo de não conseguir ficar esse tempo todo em casa, porque é um tempo muito grande. Além disso, o medo da doença também a incentivou a seguir no isolamento. Diferente da Vânia, não são todas as pessoas que podem ou conseguem seguir os protocolos sanitários tão à risca. Para este psicólogo, quando se pensa no porquê da dificuldade em se seguir as medidas de prevenção dessa maneira, para os casos em que se pode seguir, uma série de fatores deve ser considerada. A primeira, pelo desconforto, gerado, por exemplo, pelo uso de máscaras e por ambientes e hábitos fora do que estamos acostumados. Segundo, a controvérsia de informações propagadas ao longo da pandemia, que tende a diminuir a percepção de risco. E ainda, o sacrifício de abdicar do que nos é agradável, como contato social. O ser humano é um ser social que precisa falar, que precisa interagir com outras pessoas. Então, seguir as medidas de recomendação social, envolve as medidas de distanciamento social, envolve distanciamento físico de pessoas que a gente gosta, e isso é difícil. Envolve abrir mão de estar em um bar, envolve abrir mão de estar em uma festa, envolve abrir mão de caminhar livremente pela rua sem o desconforto da máscara. É estressante você limpar as mãos várias vezes, você ter muito cuidado para não levar a mão no rosto, não levar a mão na boca. Então, diante da confusão das informações, as pessoas tendem a seguir aquilo que é mais confortável para elas. Por outro lado, existe uma facilidade maior para algumas pessoas em seguir as medidas de prevenção à doença, o que para outras não é tão fácil. Enquanto o setor do comércio, por exemplo, que presta serviço a outras pessoas e precisa do outro para manter as contas pagas e o lucro em dia, e por esse motivo é mais complexo estar em casa em isolamento, outros profissionais conseguem ter a facilidade de se adequar ao momento sem deixar de trabalhar. Para essas pessoas, caso elas não estejam em contato com o público, elas simplesmente não estão ganhando dinheiro. E se elas não ganharem dinheiro, elas não têm como se sustentar, elas não têm como pagar as contas delas, então elas acabam precisando estar em contato com o público. Porém, eu estou falando aqui especificamente do comércio, vão ter pessoas que têm necessariamente um grau de dificuldade ainda maior para conseguir seguir determinadas medidas. Vai depender muito da profissão. No entanto, independente da facilidade ou da dificuldade, cada setor pode se precaver conforme for possível. Ainda que haja esse grau de dificuldade maior, é possível seguir outras medidas de proteção, outras medidas comportamentais para restrição ou para redução da propagação do vírus. Quando todos não forem vacinados, não devem sair de casa. Vamos ficar em casa, protegidos, proteger aos nossos familiares. Só depois, então, da vacina é que poderíamos ficar mais tranquilos. Em instantes, moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida estão preocupados com o desabamento de casas, com o rompimento de rede coletora da água da chuva e têm alerta para o uso consciente da água. Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida estão preocupados com o risco de novos rompimentos da rede coletora de água da chuva. Toda a água está sendo levada por debaixo de algumas casas, o que tem comprometido a estrutura dos imóveis. O bueiro é o alvo das reclamações dos moradores da rua São João Batista no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. A revolta da moradora Rita foi gravada em um vídeo e postado nas redes sociais. Toda a água que desce pela rua ao lado, a rua Brito Moreira, cai nessa boca de lobo. A água que desce pela rede coletora passa por baixo da casa da dona Rita. Por último, é jogada em outra rede no fundo da casa dela. De uns anos para cá, a mulher reclama de um problema preocupante e grave. O maior problema é que essa rede pluvial, segundo a dona Rita, termina aqui, nos fundos da casa dela, onde existe uma área. E ao lado dessa área foi aberto um buraco, uma cratera. Inclusive, aqui, por exemplo, nesse cimento, dá para perceber que está totalmente chocado, um buraco se formou aí, e a dona Rita, como você vai acompanhar nas imagens... Não, dona Rita, você vai até lá embaixo, né? Vai até lá embaixo para cuidar aí dos animais, das galinhas. Aí, o que acontece? O risco que ela corre aqui é muito grande. Isso porque essa área, por estar toda ocada, pode desabar a qualquer momento. Só está esse muro aqui, segurando, inclusive, dá para acompanhar? Ele está quase todo solto e pode cair a qualquer momento. O fato é, moram muitas pessoas na casa e qualquer pessoa pode se acidentar aqui a qualquer momento. E ela pede para que a prefeitura dê uma ajuda e resolva a situação o mais rápido possível. A rede provial foi o seguinte, eles arrumaram a rede aqui, prometendo que qualquer problema que tivesse, eles davam a manutenção, entendeu? Aí, rumou, encanalizou a água lá, entrou aqui no meu portão, desce, sai lá embaixo. Inclusive, já arrebentou uma vez, eu fui lá, conversei com eles, eles vieram, demorou, mas veio, rumou. Só porque, eu ainda falei, essa água está entrando debaixo e já estava tirando a terra. A casa ao lado pertence ao filho da dona Eni. Ela mostra a parede quebrada, o chão rachado, os cômodos cheios de lama e a água que passa por esse buraco que fica na base do muro. Ela acredita que os estragos foram causados pela rede pluvial mal feita. Ela também teme o desmoronamento do local. Da casa dela, igual como ela está projetando, né, que a água da chuva entra tudo de lá, então está puxando também para lá. Já caiu esse pedaço de trem aqui do banheiro, tudo, e aí sai a água, fez um buraco, sai tudo ali, debaixo aqui da casa do meu filho. E o dia que caiu de lá, aqui estava até tremendo. As moradoras só chamaram a reportagem porque não aguentam mais a omissão por parte do poder público. Até agora, a prefeitura não fez nada para resolver o problema. Faltei de serviço, fui lá, conversei com eles, tudo bem, vou mandar uma pessoa ir lá, olha, mandou, veio, olhou, realmente, está muito petecado e tal e tal, sumiu. Eles olhou, né, aí, não, a Copasa olhou e falou, não, o caso aqui não é nosso, isso é da prefeitura. Ainda ficou bravo, falou, uai, quanto que eles falam um trem desse aqui de prefeitura, não tem nada a ver com isso. Os moradores só querem que o problema seja resolvido. Caso contrário, eles irão tampar a boca de lobo e isso pode gerar outros problemas na área. Então, sabe, aí a gente pede, né, para eles poderem vir cá arrumar, né, porque aí então fica sendo duas residências, tudo, todas as duas residências estão sendo prejudicadas, tanto da dona Rita como do meu filho, né. Então, é isso que eu estou pedindo, tem tempo, já mandou, já pôs na rede social, já pelejou e nada, chama, chama, ninguém vem, entendeu? A prefeitura ainda não se manifestou sobre esse problema. Água é um bem essencial à vida e, por não ser renovável, deve ser preservada. Alguns hábitos simples podem fazer toda a diferença. Ela está presente em boa parte do nosso cotidiano, nas atividades rotineiras como lavar uma louça, tomar banho, lavar uma calçada e por aí vai. De fato, a água é essencial à vida, mas não é um recurso renovável, ou seja, pode acabar. Por esse motivo, o uso consciente é tão importante. Todos sabemos a importância da água na vida e também que ela é um bem não renovável. Assim, é fundamental que a água seja utilizada de maneira consciente. Algumas atitudes simples no dia a dia podem auxiliar na economia desse bem, como manter a torneira fechada durante a atividade que esteja fazendo, tomar banhos curtos e até substituir as mangueiras por vassouras ao limpar as calçadas. Basta que a gente adote novos hábitos, como deixar a torneira fechada ao lavar as mãos, escovar os dentes, ao se barbear, ao ensabuar as louças, utilizar baldes para lavar o veículo e não a mangueira, utilizar a água da máquina de lavar roupas para lavar passeios e quintais, e sempre regue plantas ou no início do dia ou ao final da tarde e sempre usar o regador. Adquirir esse hábito, além de preservar esse tesouro para as futuras gerações, ajuda também a economizar no bolso de cada cidadão. Os dois principais benefícios para o cidadão ao economizar água são, o primeiro é a redução do valor da conta e o segundo é a preservação do meio ambiente. Como dito anteriormente, a água é um bem não renovável, ou seja, precisa ser preservada. Tem que preservar, né? Depois do intervalo, indicadores da Covid-19 seguem escalada em Patos de Minas. Mais oito mortes e mais de 270 novos casos registrados no boletim desta sexta-feira. O município continua em colapso, não há vagas hospitalares e taxa de transmissão da Covid-19 sobe, mas ainda é menor que um, o que é positivo. Vamos à análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, dividindo tela comigo a partir de agora, para a gente então falar dos principais fatos do dia, Ludmila. Boa noite. Oi, Odair, como vai? Boa noite para você, a todos que nos acompanham aí pelo canal 8.1, pelo nosso site mtv.tv.br e também pelas redes sociais, arroba ntvpatosdeminas. A gente chega agora para o análise da notícia. A gente começa com os dados da Covid aqui em Patos, com o comparativo entre ontem e hoje tivemos mais... Lagoa Formosa primeiro, Luiz? Então vamos de Lagoa Formosa, vamos falar da região, né, Ludmila? Lagoa Formosa que temos aí na tela os novos números nesse comparativo que a gente faz aqui diariamente, município vizinho e pequeno município, já que os pequenos municípios vêm sofrendo nessa pandemia com números altos, né, Ludmila? Odair, a gente passeia aí por algumas cidades da região, começando por Lagoa Formosa, que registrou mais um óbito em decorrência da Covid, o que estava como suspeito na data de ontem, foi confirmado nessa sexta-feira e são muitos ainda os casos para investigação como suspeitos. É aquela questão que a gente já questionou diversas vezes, o que é preciso aí ter para confirmar ou descartar. E é muito importante que a gente tenha um boletim mais próximo do real para que as pessoas entendam os caminhos da Covid-19, do coronavírus, da transmissão, bem como para as próprias autoridades se munirem aí com medidas para serem implementadas ou mesmo fiscalizadas, que há uma necessidade, independente de qual momento estejamos nessa pandemia, mas é necessário que se tenha esse boletim atualizado, pronto, para que se tenha esse retrato, pelo menos o mais próximo aí do real com relação à pandemia. A gente fala, ainda na região, a gente fala de Coromandel também, né, com esses informativos divulgados aí pelas Secretarias Municipais de Saúde, Coromandel teve mais óbito registrado. Depois de alguns dias sem registrar óbitos em decorrência da Covid, o município confirmou mais duas mortes nesta sexta-feira, diminuição com relação a casos ativos, mas um número que chama atenção aí, praticamente inalterado, mas é a demanda maior por internações no município. Olha que Coromandel foi uma das primeiras cidades da região a tomar medidas mais restritivas e ainda continua sofrendo também com a questão de ocupação hospitalar, demanda por internações e também essa sequência de casos positivos e, nesta sexta-feira, mais duas mortes. Infelizmente. Ludmila, vamos falar agora sim dos casos de Patos de Minas, que nós tivemos aí registros, o contágio continua em alta, né, tivemos aí mais de 270 novos casos e confirmados mais oito mortes também, né. O Daíra, a gente segue com preocupação com relação a esse boletim epidemiológico de Patos de Minas. Depois, ontem, a gente não teve registro, mesmo sabendo da ocorrência de mortes, e aí teve esse acumulado de óbitos no boletim dessa sexta-feira com oito óbitos. Essas mortes aconteceram aí entre 9 e 12 de março, segundo a vigilância epidemiológica do município. São mulheres de 71, 74, 80 e 88 anos e quatro homens de 67, 69, 72 e 79 anos. Ainda a gente tem um número alto de confirmações para a Covid-19, segundo a Prefeitura, dados represados. Por isso que a gente tem aí 273. De novo, a gente fala aquela questão de atualizar o quanto antes o abastecimento de dados, porque isso tudo influencia, né, nessa média de novos casos e também dita o comportamento e as medidas restritivas. E um número que preocupa, além de tudo isso, Adair, é com relação aos casos ativos, que continua muito alto no município, bem como também mais um dia seguido, infelizmente, de uma maior demanda hospitalar no município. Chegamos a 247 óbitos, hein? Número muito alto, nossos sentimentos aí a todos os familiares. Pois é, e continuamos com escassez aí, continuamos com leitos escassos ou sem leitos, aliás, né? A ocupação hospitalar continua muito em alta, a gente percebe isso aí nesses números, que dia a dia a gente vai aqui analisando e contabilizando sempre uma dificuldade cada vez maior de obtenção aí de novos leitos. Ou seja, as pessoas continuam adoecendo muito e essa estrutura hospitalar continua realmente sem espaço para novos doentes. Não é notícia velha, é notícia repetitiva, extremamente angustiante. Mais um dia de estrangulamento do sistema de saúde de Patos de Minas, particular, público, não temos leitos. E com relação à ocupação de leitos clínicos, um percentual, inclusive, maior do que o registrado na quinta-feira, no sistema público particular, temos aí um percentual também de ocupação de UTI, né, Odaí. E isso tudo deixa a gente muito preocupado aí com os rumos da pandemia. Isso porque a gente vai aí para quatro semanas, aliás, já completou quatro semanas, indo para a quinta semana já de medida de isolamento, medidas restritivas, medidas restringindo o funcionamento de comércio e outras questões mais, e mesmo assim a gente vê que os números não têm cedido. Mais pessoas necessitando de internações, às vezes permanecendo até mais tempo, com relação a outros períodos, segundo os próprios médicos que atendem nessas unidades hospitalares, um novo comportamento viral nessa pandemia. Patos de Minas vive junto com outros municípios da região, outras cidades do país. Um momento crítico, mais crítico de toda essa pandemia. Jimenez, a gente continua falando de saúde, mas agora a gente fala de imunização, porque com a escassez de doses contra a Covid-19 disponíveis hoje no país, muitos grupos profissionais reivindicam prioridade para receber a dose, né, isso tem ocorrido. Trabalhadores que não estão necessariamente na linha de frente do combate ao vírus, mas estão completamente expostos devido às profissões que exercem, como os policiais, motoristas, professores, que podem voltar inclusive para as salas de aula a qualquer momento, que o governo entender e também os coveiros, né. E olha, o Sindicato das Empresas Funerárias de Minas Gerais diz que continua na luta para a conscientização do governo estadual e prefeitos, já que podem e têm uma autonomia para mudar a prioridade do plano e assim os coveiros possam ser imunizados. A gente tem uma fala sobre isso. Vamos conferir. Os profissionais do segmento funerário, eles estão na linha de frente com as famílias, então o risco de contágio do profissional, ele é muito alto. E a nossa preocupação é que se esses profissionais não receberem a vacina e forem contaminados, eles são afastados e sem o profissional, aí sim o setor tem dificuldade de prosseguir. Então, nós já pedimos atenção dos municípios, do governo, para que enxerguem e reconheçam esse profissional como essencial agora na prioridade de vacinação. Pois é, Ludmila, e aí essa é uma das áreas, um dos setores que pedem essa imunização, né? Odair, nessa lista, nesse plano nacional de imunização, ficaram algumas lacunas que geraram grandes questionamentos como esse do setor de trabalhadores de serviços funerários, por que não a imunização também dos coveiros entre a lista de prioridades. E tantos outros profissionais também questionam a ordem nessa prioridade, como os policiais e os próprios professores que nós dissemos, antes de colocar a entrevista do Pereirinha, que é o presidente do Sindinef, que é o sindicato aí da categoria. E uma questão que é importante que a gente fale é essa lentidão na distribuição, que vai aumentando mais a angústia também desses profissionais que não estão exatamente na linha de frente no combate, mas são necessários e importantes para que o sistema continue a funcionar. E essa necessidade do rito vacinal tem obrigado ou feito com que alguns prefeitos, hoje o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, anunciou aí a compra de 4 milhões de doses da Sputnik, saindo ali do guarda-chuva, da distribuição apenas pelo governo federal, para tentar acelerar de alguma forma e fazer com que esses grupos, esses trabalhadores que necessitam dessa imunização mais rápido, também façam parte e recebam essas doses, viu, Daim? Pois é. A gente continua, Ludmila, ainda falando de pandemia, porque mesmo depois de quatro semanas, a taxa de transmissão do coronavírus aumentou em Patos de Minas em relação à semana passada, mas ainda assim é positiva porque está abaixo de 1. Entretanto, é preciso ficar em alerta e tomar os cuidados determinados, ainda mais com a lentidão na distribuição das vacinas e no esgotamento de leitos. A taxa de transmissão chamada RT em Patos de Minas voltou a subir, mas ainda é menor que 1, o que é positivo. A taxa de transmissibilidade de Patos hoje, nessa sexta-feira, está em 0,89. Isso é maior do que da sexta-feira passada, que era 0,77. Isso quer dizer que piorou? Não quer dizer que piorou, quer dizer que deixou de melhorar na mesma velocidade. A gente ainda continua com cada infectado transmitido para menos do que uma pessoa, em média. Então, a gente continua em uma tendência de reduzir o número de casos semanais, só que não na mesma velocidade que há uma semana atrás. Patos de Minas está há um mês com medidas restritivas. No dia 12 de fevereiro, foi decretada lei seca. Na semana seguinte, a Prefeitura endureceu ainda mais com toque de recolher, autorização de funcionamento apenas de serviços essenciais, a proibição de venda e distribuição de bebida alcoólica foi mantida, consultas eletivas só em casos de urgência, dentre outras. A onda roxa, em vigor há oito dias, segue até a próxima quinta-feira. Mas, para que as medidas surtam efeito no controle da pandemia, é preciso que as determinações sejam seguidas. Porque a gente sabe que as pessoas não obedecem. Então, se o decreto diz que não pode ter visita, não é para visitar pessoas que não fazem parte do seu núcleo, da sua residência. Então, as pessoas continuam indo. A taxa de transmissibilidade, o RT, ela leva em consideração dois fatores que são essenciais. Um é a capacidade de isolamento de uma pessoa doente. Então, se você está infectado, você tem que ficar isolado. E isso diminui a transmissibilidade. Mas só que se a pessoa transita por dois dias antes dela ter sintoma, ela potencialmente levou esse vírus durante dois dias. E o outro fator é a diminuição do número de contatos. Então, se antes você se encontrava com três pessoas por dia, e hoje você não encontra com ninguém, a chance de você passar para alguém diminuiu. Ou se você diminuiu de três pessoas por dia para uma pessoa por dia, você diminui em 66% essa transmissibilidade do vírus. Então, é importante a gente saber que essa transmissibilidade ela é calculada a partir da ação das pessoas e não da restrição imposta. Na onda roxa do Minas Consciente, não pode haver a circulação de pessoas sem o uso da máscara, mas é comum vermos pessoas sem o uso delas pelas ruas de Patos de Minas. Aglomerações também não podem, mas as cenas de filas enormes, sem distanciamento na porta de bancos e lotéricas, também são corriqueiras, como vimos essa semana em Patos de Minas. Outra medida prevista na onda roxa do plano é a instalação de barreiras sanitárias, mas em muitas cidades elas ainda não foram iniciadas, mesmo depois de oito dias da determinação. A vacinação é a esperança para a imunização da sociedade contra o coronavírus, mas ela segue lenta. E mesmo vacinada, a pessoa que já recebeu a dose deve continuar com os cuidados. É extremamente importante que qualquer pessoa que tomou as duas doses continue tomando todos os cuidados que qualquer pessoa que não tomou vacina tem também. Então, a medida restritiva serve para todo mundo, vacinado ou não, porque nenhuma vacina tem eficácia de 100%. A vacina não é feita para te proteger, ela é feita para proteger a comunidade toda. Então, a gente calcula uma cobertura vacinal e a partir do momento que a gente atinge essa cobertura vacinal da população, a gente considera que aquela comunidade está protegida. Senão, a gente corre o risco de criar uma bomba, que é uma parte da população circulando vacinada e uma parte da população circulando com o vírus. E aí, esse contato prolongado, ele pode acabar diante de muito azar, diga-se de passagem, não é fácil, mas pode acontecer. Selecionar uma variante que escapa da vacina. Então, é muito, muito cuidado, tem que ser mantido para que isso não aconteça. E a vacinação tem que ser em ritmo mais rápido também para que isso não aconteça durante um longo prazo. Bom, Ludmila, isso reforça a necessidade das pessoas manterem o distanciamento, mesmo durante essa imunização que está vindo, a conta-gotas, como a gente diz aqui. E também reforça também essa situação de que as pessoas precisam entender que o vírus, ele carrega uma inteligência, uma forma de também escapar dessa imunização, caso a gente tenha um longo período aí sem que todas as pessoas possam estar imunizadas. E também, caso nesse longo período, a gente tenha pessoas que continuem correndo o risco de estarem aglomeradas, mesmo diante de uma pandemia que já completou mais de um ano aí. E olha aí que, por mais que tenhamos um RT positivo abaixo de 1, conforme o pesquisador e cientista da Fiocruz, o Gabriel Fernandes, explicou para a gente, mas é maior que o da semana passada. Então, o que a gente quer, o que a gente pelo menos esperaria que semana a semana, ainda mais com medidas restritivas, é que esse percentual caísse mais. Só que não tem acontecido. Então, a gente não quer chegar semana que vem, por exemplo, e ver esse percentual acrescido ainda mais. Logo, o Gabriel falou, a gente reforça todos os dias, é assunto repetitivo, mas necessário. A gente precisa tomar os cuidados. Se estão lá aquelas regrinhas, se estão lá as regrinhas básicas, impositivas, que sigamos, né? Não dá para jogar também, só no colo da prefeitura, dos governos, essa conta, quando ela deve ser compartilhada aí por todos nós. Então, tomemos a consciência devida, façamos a nossa parte, colaboremos, sabemos que não é nem um pouco fácil, não são todas as pessoas que conseguem ficar em isolamento, como a gente mostrou hoje no Interveneus, a Vânia naquela reportagem, que não saiu de casa, durante um ano que ela não sai de casa de forma nenhuma. A gente sabe muito bem que as pessoas, a maioria precisa para encarar o trabalho, para conseguir o seu sustento, é uma necessidade até, por razões de saúde, às vezes ter que sair de casa, mas que tenhamos consciência nesse vai e vem, porque o momento, o cenário é de guerra, então que possamos aí agir como bons soldados, fazendo cada um a sua parte nesse momento difícil. Até porque não adianta nada termos um toque de recolher das oito da noite às cinco da manhã, se durante o dia, irresponsavelmente, eu estou falando daqueles que não têm necessidade, acabam indo passear no centro da cidade, na casa do amigo, fazer uma aglomeração ali, de maneira nenhuma, isso vai dar certo. Até porque também esse toque de recolher nesse horário, sem locais de funcionamento, de entretenimento, fica até incoerente, ter esse toque de recolher para ir onde, fazer o quê. Esse toque de recolher com esse cenário, eu, na minha avaliação, é incoerente, incoerente, outras medidas seriam mais eficazes na luta contra a pandemia nessa medida. Mas, vamos seguir aí as determinações, o que é descrito como necessário, porque é uma necessidade. Provavelmente, até por isso, esse RT da semana passada, dessa semana, é maior que o da semana passada. Mas vamos fazer uma parada rápida aqui, Ludmila, porque na sequência a gente fala da live do bem, que vai ser transmitida nesta sexta-feira, daqui a pouquinho, pela MTV, para ajudar a restaurante que servem famílias carentes. Hospitais sempre lotados, números cada vez maiores de infectados e novas variantes se espalhando pelo país. Em meio a esse cenário, profissionais da linha de frente se veem obrigados a suportar uma carga cada vez maior de trabalho e acabam deixando de lado os próprios cuidados. Com o cenário cada vez pior de covid-19, não só em nossa cidade, mas em todo o país, profissionais da linha de frente se veem cada vez mais sobrecarregados diante do trabalho que exercem. A gente percebe, não só para os médicos, mas também para todos os outros profissionais da área de enfermagem, fisioterapia, todos aqueles que trabalham também na área administrativa dos hospitais, inclusive na parte de limpeza. todos esses são os profissionais que estão na linha de frente e todos eles estão realmente muito sobrecarregados porque infelizmente o número de pessoas que adoeceram aumentou muito e tem aumentado. Então, com a demanda muito alta, muitas vezes os serviços não comportam esse tanto de gente que está chegando para ser atendido. E isso acaba demandando que os profissionais da área de saúde tenham que ficar mais tempo atendendo mais pessoas. Então, é aquela relação simples, você está trabalhando muito e descansando pouco. Com isso, surgem doenças físicas e psicológicas decorrentes do esgotamento que sentem em meio a tanta pressão. Por exemplo, a síndrome de Barnout, cujos sintomas principais são cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações do apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante e sentimentos de derrota e desesperança. É uma síndrome de esgotamento mesmo, físico, mental, porque emocionalmente é muito difícil você lidar com uma doença tão grave e que não tenha um tratamento específico tão eficaz. Porque mesmo os tratamentos disponíveis, como em todas as doenças, há pacientes que vão evoluir melhor e há pacientes que vão evoluir mais graves. E nós já estamos há mais de um ano lidando com tudo isso. São dores de cabeça frequentes, problemas gastrointestinais, são irritabilidade, cansaço excessivo, dificuldade de concentração. Você pode também ter fraqueza no próprio corpo, uma dificuldade para realizar, começar a realizar suas tarefas, criar uma resistência com o próprio trabalho. Enfim, é muita pressão. No caso da Covid-19, há outro agravo, devido ao isolamento social. Com isso, pacientes internados que estão sem a companhia de pessoas próximas, veem no profissional alguém em quem se apoiar enquanto passam pela doença. É uma equipe que também está assistindo o paciente do ponto de vista emocional. Então, além da carga toda de trabalho, existe uma carga de atenção e você lidar com a questão emocional de uma outra pessoa, você acaba absorvendo muito daqueles problemas. Lidar com toda essa pressão e evitar quadros doentios não é fácil, mas é necessário. Mesmo com a falta de tempo para cuidar de si mesmo, é preciso encontrar meios para minimizar a pressão e manter a própria saúde em bom estado. A gente pode criar momentos de relaxamento, como fazer atividade física em casa, a gente pode escutar uma boa música, a gente pode ler um livro, fazer meditação, gente, se você não criou esse hábito, tente adquirir novos hábitos, sabe? É extremamente importante que nesses momentos tensos de pressão, a gente crie momentos para a gente desplugar e cuidado com o excesso de informação também, porque muitas vezes ele é prejudicial, mais que saudável, estabeleça limites. O Dibilo, a gente ouve, eu já ouvi, você já deve ter ouvido também outras pessoas dizerem, não aguento mais falar sobre esse assunto, sobre o Covid. Agora imagina quem trabalha com isso, já tem um ano que está trabalhando com isso, é um cansaço físico e mental, todos os dias lidando com essa situação. Não é fácil realmente. E eu daí, por mais que queiramos fugir desse assunto, é impossível, porque a Covid-19 que dita os nossos hábitos, a nossa forma de viver, então é possível ficar alheio a esse assunto, por mais que seja danoso, por mais que seja repetitivo, essa palavra eu usei várias vezes no News de hoje, mas é uma questão de importância saber os rumos e discutirem isso entre a família. e a gente entende esse esgotamento, essa exaustão, tanto que a gente vê aí até por relato de próprios médicos na frente, na direção de unidades hospitalares, que muitos estão adoecidos, que muitos profissionais acabam se afastando aí do trabalho por conta dessa carga sem trégua. a gente entende, a gente se solidariza com isso e estamos numa mesma situação, né? Muitos estão com essa sobrecarga no serviço, o que demanda, e conforme a gente viu aí várias dicas dos profissionais também, de como podemos aí minimizar todo esse momento que acaba excedendo, que acaba tomando a nossa energia, o nosso vigor mental também, mas é preciso buscar escapes, é preciso buscar alternativas, porque senão fica difícil lidar e enfrentar essa pandemia. É, tão cedo a gente vai conseguir parar de falar desse assunto, né? Infelizmente. Ludmila, vamos falar de uma ação bacana. Olha, mais de 8 mil refeições já foram distribuídas por uma igreja evangélica aqui em Patos de Minas. A instituição religiosa realiza o trabalho social há sete meses. E para ajudar na continuidade desse serviço, a NTV vai transmitir daqui a pouquinho, às 9h30, a live do bem com Eric Daylon para ajudar o local. O templo, localizado na Avenida Paranaíba, em Patos de Minas, pode até estar fechado para os fiéis, devido ao decreto. Porém, lá dentro, uma turma trabalha sem cessar preparando todo o ambiente para a reabertura. Em dias normais, a Igreja Galileu recebe 300 pessoas em seu espaço. O local está sendo ampliado para aumentar a capacidade de pessoas, sem contar que um restaurante comunitário foi criado no ano passado. Muitas pessoas já mataram a fome por aqui. Todo alimento é oferecido de graça para pessoas que não têm condições de comprar. Nós alimentamos cerca de 40, 50 pessoas diariamente, todos os dias, de segunda a segunda. Ao meio dia, o nosso portão se abre para receber pessoas carentes da nossa sociedade. e isso nos traz uma alegria muito grande, pois é um privilégio para nós servir pessoas, pois nós amamos vidas. Isso é o Evangelho de Jesus. Então, nós não somos uma igreja que só cresce internamente, nós crescemos de forma externa, pois se nós não olharmos para a nossa sociedade como cristão, de fato, não somos cristãos. O que nós queremos proporcionar para essas pessoas é novamente sonhos, esperança. por isso que o nosso portão se abre, essas pessoas entram nesse lugar tão aconchegante e eles se assentam na nossa mesa e com muito amor eles são servidos. São centenas de testemunhos de pessoas que na maioria das vezes não são amparados pelo poder público. De pessoas que estão morando na rua, de pessoas que estão, por exemplo, há três dias sem fazer uma refeição decente, pessoas que são tratadas com olhos de repugnância, as pessoas são tratadas com descaso, com desprezo e eles se sentem abandonados, eles se sentem rejeitados. Então quando a gente criou o restaurante para muitos deles isso gerou esperança. Então os testemunhos assim que eles nos contam são de abandono pela sociedade, são de descaso mesmo, onde muitos passam e não dão um pingo de atenção, onde eles já perderam a esperança de pedir, pois só ouvem não da sociedade que poderia fazer alguma coisa por eles. A Igreja Galileu ou Church funciona em Patos de Minas há cerca de 4 anos. Em todo esse período a Igreja montou esse restaurante aqui, que em todo esse tempo, cerca de 7 meses, já matou a fome de mais de 8 mil pessoas. Só que para continuar funcionando, ele precisa do apoio da população. Por isso, uma live do bem está sendo realizada para arrecadar donativos. Essa live hoje, chamada live do bem, chegou numa hora fantástica, sensacional para as nossas vidas. As pessoas ficam um pouco temerosas. quanto o dia de amanhã. Então as nossas doações se tornaram escassas. A nossa cozinha está um pouco vazia. Então eu creio que através dessa live do bem nós vamos reabastecer as nossas dispensas. Nós vamos poder dar uma refeição com mais qualidade, pois aqui a gente serve um prato variado. As doações em alimento e dinheiro podem ser realizadas durante a live do bem, às 9h30 da noite no canal 8.1 da NTV Digital. Através de transferência PIX ou também com entrega na instituição. As doações vão ser muito boas, vão fazer uma diferença aqui e com certeza vai ser muito bom ver o sorriso das pessoas quando o restaurante voltar a funcionar depois desse lockdown. Ver elas vindo almoçar, dar um abraço, poder conversar, né? Pois é, Ludmila, mesmo diante ou em meio há tempos tão duros, dificuldades que a gente enfrenta, que a gente vê as pessoas passando nessa pandemia. A gente tem aí também ações tão bacanas como essa aí, né? De doação, de preparar o alimento e de doar esse alimento para quem precisa. Marcelo Dario, hoje no NTV News a gente mostrou essa ação de voluntários para a abertura de uma casa de apoio para familiares de pessoas internadas com Covid-19 em Patos de Minas que não tem para onde ir, vem de outras cidades para trazer os doentes e ficam sem alternativo, o dinheiro acaba ficando diminuído e não tem condições de se hospedar e numa onda roxa nem tem como se hospedar, por exemplo, em um hotel, né? Fica contando com o favor de outras pessoas e essa rede de apoio, essa rede voluntária, esse chamado que as pessoas buscam na sociedade em Patos de Minas e a prontidão com que as pessoas colaboram é digna de aplauso. Nosso carinho a todas as pessoas que ajudam, que olham o próximo e mais uma ação que nos oportuniza para ajudar o outro, para olhar o próximo, para ter carinho com aquele que precisa e ainda mais num momento tão difícil como esse. Quem não quer um prato de comida quentinho em casa e como é prazeroso isso. mas muitos não têm essa condição, não conseguem ter esse serviço e essa comida do dia a dia e entram pessoas como que a gente viu agora e que a gente tem a oportunidade de ajudar. Daqui a pouco a gente transmite Eric Daylon curte a música patense, prestigia a música regional e ainda ajuda para que mais pessoas sejam alimentadas no dia a dia em Patos de Minas. Encerrando, portanto, com essa informação bacana, com essa boa ideia, o nosso NTV News de hoje. Ludmila, obrigado por sua participação. Obrigada, Daí, pela companhia, a todos que estiveram conosco. Boa noite, cuidem-se. Boa noite. Que bom que existem pessoas que se preocupam em ajudar, em boas iniciativas sendo realizadas. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã. A gente se encontra às 19 horas. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti